Pois hoje a noite, o prefeito de Torres, Carlos Souza, esteve na TV Pampa, no programa Pampa Debates. Vamos ver como é que foi essa entrevista. É o nosso prefeito de Torres, arenista, da nossa arena. Direito. O Fontes também, da nossa arena. Não, eu sempre achei que a arena pra mim era um pouco à esquerda do que eu gostaria. Puxa! Um a zero. Muito boa essa, mas prefeito, querido amigo aí, o Carlos Souza, que promove lá o festival de balonismo de Torres, que é um espetáculo. Hoje está atraindo gente de todo o Brasil e até fora dele. Não é mais só lhe parabenizar por isso, porque Torres, eu passei outro dia em Torres. Torres está maravilhosa. Torres está recuperando aquela velha tradição que tinha de uma cidade turística, de uma cidade que merece ser visitada em qualquer situação do ano. Então o senhor está de parabéns. É linda, Torres é linda. Obrigado, Paulo Sérgio. Para mim também é uma honra estar aqui compartilhando, dividindo esse momento com pessoas tão ilustres, né? Teus amigos, como bem falou a deputada. Meu querido amigo Pedro, que está lá em Brasília, um grande apoiador do Rio Grande do Sul e de Torres, né? Temos uma relação de amizade muito bacana, muito forte. Então estar aqui é um prazer. E é isso, a gente tem trabalhado fortemente. Em Torres, nós temos até General lá, né? Temos. General de Hennard e... Isso aí. E estamos trabalhando forte para que Torres... Vocês perderam o procurador-geral, o ex-procurador Roberto Bandeira Pereira. Perderam para a Atlântida. O que eu posso fazer? Mas temos outros lá. Pode fazer outros. É, nós já temos bons parceiros lá também ainda, que nos acompanham e escolhem Torres para... Não, isso é para ver daqui a pouco a gente faz um enfrentamento lá, Atlântida, com Torres. O senhor tem General? Nós, nós temos General aqui. Isso, faz parte. Equilibra a disputa, né? É verdade que o nosso litoral é lindo e Torres é diferenciado. Torres está mais para aquela paisagem do litoral catarinense do que nós encontramos no litoral gaúcho. Só fechar um pouquinho, uma tuba para cá. É verdade, é verdade. Acho que uma pituba nasceu no lugar errado, né? Mas é isso, Paulo. A gente tem trabalhado forte para que a gente coloque Torres no lugar que ela sempre mereceu estar, né? Em destaque pela sua qualidade de vida, pelas suas belezas naturais, pela infraestrutura que a gente devolve à cidade, né? Investimentos muito fortes no turismo, como o projeto Geoparque, como o projeto Orla, projeto Beira Rio. Enfim, é um trabalho diário e que... Tem essa vantagem, inclusive. Tem o mar e tem o rio. Mar, rio, lagoa, serra, nós temos tudo. O litoral é maravilhoso. Eu sou um fã do turismo. O senhor é natural de Torres? Natural de Torres. É mesmo? Natural de Torres. Eu, a esposa, a família, né? Toda a família somos natural. Torrense. Marisqueiro. Torrense. Torrense e Marisqueiro, no litoral. Agora, é claro que eu tenho que perguntar isso do ponto de vista jornalístico, é importante, porque caiu no esquecimento daquele acidente na passarela Pêncil lá. Já terminou o inquérito com referência àquele assunto? Não, ele segue o inquérito ainda, avaliando, né? Do delegado Marcos, enfim. É uma pena, né? Porque era uma atração aquela ponte Pêncil ali. Mas já estamos aí, até casualmente, na terça-feira, tivemos reunido com o promotor Marcio, junto com o prefeito do Paço, o prefeito Valmir, onde apresentamos o novo projeto da nova ponte Pêncil, onde o estado do Rio Grande do Sul, que é detentor do projeto, então ele apresenta o novo projeto, o governo do estado de Santa Catarina assume o compromisso de aportar o recurso e Torres complementa o recurso do que cabe a ele aqui, né, Pedro? Vamos lá buscar a ajuda do nosso deputado, mas vamos reconstruir a ponte novamente, né, dentro dos padrões técnicos, enfim, tudo que preconiza aí engenharia. E queremos, já estamos trabalhando na reconstrução da ponte, porque é um patrimônio histórico ali, né, quem viu a ponte Pêncil e o que encostava no rio, muitas vezes a maré subia e a água passava sobre a ponte, né, então isso é uma coisa antiga e que é necessário, Torres e Passos se confundem, né? Muitos trabalhadores dos dois municípios terminam interagindo diariamente, né? Um abraço pra minha amiga Zuma Veloz, esposa do Gilmar Veloz. Que nasceu em Passo de Torres. É isso aí. Ela é catarinense de Passo de Torres. Isso aí, isso aí. Ela ficou ali na confluência das duas fronteiras, né? Mas aliás, falando aqui em Passo de Torres, ele nasceu em Sanituação do prefeito, que imediatamente não deixou faltar nada. Todas as assistências foram feitas à busca de esclarecer, de corrigir. Parabéns, prefeito, ele liguei na ocasião ali. Perfeito. Não nos colocaram na situação, porque foi prontamente reativo. Como tem que ser? É isso. Acarou uma situação difícil, nós lamentamos, mas foi uma situação que nos deixou muito orgulhoso. Não nos surpreendeu, porque nos conhecemos, né, prefeito? Foi muito bom. Lamentamos, obviamente, tivemos uma perda de vida. As torres eu passaram, meus filhos passaram lá e foi sem torres lá. Foi muitas filhas pra Atlântico, porque o Atlântico me comprou lá com o Vale Pirata, meu apartamento com ele lá, né, com o Vale da Roça. Mas torres foi o marquete da minha vida pessoal, com meus filhos. Isso aí. Sempre é bom voltar lá. Finalizando, a gente lamenta, claro, a perda de uma vida foi de um jovem, mas, enfim, tudo que foi possível fazer, envolvemos realmente aí, agradecer a lembrança do deputado Pedro, né, da polícia, da brigada militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros, a integração entre os dois municípios, né, na busca de dar o melhor atendimento, de dar a melhor solução naquele momento. Então, foi realmente, assim, uma força conjunta que... E o que culminou, infelizmente, claro, na perda de uma vida, mas poderia realmente ter sido algo muito mais trágico. E foi uma perda, assim, foi uma tragédia, assim... Trágico. Lamentável, né? Ali, por pouco, o garoto não escapou também, né? Foi realmente, assim, lamentável, mas... Mas faz parte. Seguimos em frente, firmes e acreditando que tudo pode ser melhor. O senhor está preparado já para o verão? Já, já estamos preparando o verão, já, e o próximo é o balonismo. Vai lá, né, Paulo? E aí? Vai no balão, não tem problema nenhum. E me esperando para voar o próximo ano, ver se o senhor e o doutor Pedro... Já andei o balão. Se o João Paulo for, eu vou. É? Eu prefiro andar aqui de balão aqui do que na Turquia. Se eu for, ele vai, se ele vai, eu vou. Então, tá bem. Vamos lá, mas não andamos. Não, o Hernani vai lá, desquiando e não anda, né? É, também tem isso. Ele só faz a onda, né? Tira foto, né? Ah, não, não tira. Meio metro, ele tira foto no chão. E chegou a hora de sorrir para a vida. O senhor vai sorrir para quem hoje, prefeito Carlos Sousa, da nossa torre? Ah, nós vamos sorrir para todos os nossos grandes, as grandes estrelas do nosso balonismo, que foi espetacular. Eu acho que eu sorri para a tua esposa que está ali. Ah, a minha esposa, eu sorri, meu sorriso é diário. Grande prefeito, a sua esposa está ali nos visitantes, é um prazer de estar aqui entre nós aí. Não será mais ofendido nas ruas, se for ofendido, vai ser o saída ali, é o gemado que lhe ofender. É crime. É, também não concordo, acho que não é esse o caminho, né? Não, não pode ofender ninguém. Sim. Cabe o devido processo legal. Agora, cercear, amordaçar. Impor uma conduta, eu acho que é complicado. Eu acho que, aí concordo com o meu deputado, que foi contra. E também, realmente, não vejo que seja esse o caminho para que se encontre, né? O respeito, o diálogo. Mas é muito voto, né? É. Vamos falar a verdade. Mas, infelizmente, é assim. A gente, por vezes, não compreende o que acontece lá, né, meu deputado? É, só estando por dentro lá dos corredores para entender algumas decisões que lamentamos, entendo que é um equívoco. São os mesmos que dizem... É um equívoco. São os mesmos, são os mesmos que querem a aprovação da lei cerceadora da fake news, que eles são censores. É isso aí. E por trás desse cerceamento das fake news, sabe-se lá Deus o que se vem, né? O que se propõe. Acho que tem que haver um controle, um combate às fake news, porque realmente causam, né? Muitas vezes, danos... Agora, agora, uma coisa boa. Por que visitar Torres? Ah, Torres. Como o senhor recomendaria a gente fazer um turismo em Torres? Torres tem seus... tem, eu posso dizer que são muitos encantos, né? Céu, mar, terra, trilhas, enfim, a beleza, os seus encantamentos. Torres pode recebê-los da melhor maneira e do jeito que gostarem, né, doutor Pedro? Lá a gente pode estar fazendo um belo passeio pelas águas do Maptuba, pelo mar, como também pelo céu de Torres, aí, através dos nossos balões, mas também, não menos importante, a guarita, suas trilhas, seus encantos. A utilização de lanchas é muito usada no Maptuba, de lanchas? Bastante, bastante, temos, temos ali várias marinas aí, que durante o ano inteiro... Esqui aquático também, é? Esqui, eu só sabia que Torres é, 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 tem um, é reconhecido no Brasil, no Maptuba o melhor ponto de pescaria de, de, Robalo? Eu não sabia. Torres. Por isso que era Brasília. Torres no Rio Grande do Sul. Robalo eu cheguei de Brasília, mas tá bom. Aí eu vou pedir para o doutor Pedro, que conhece mais Brasília, nos pontuar aí, né, nos situarmos, né? Não, o Pedro não tá incluído nessa. Não, não, mas pra ele nos situar lá, como é que funciona, né? Ele nem gosta de pescaria. Nós estamos fora desse... Eu pensei que ele ia dizer que nenhum gaúcho poderia se considerar completo sem antes de morrer visitar todos. Por isso que é bom estar acompanhado de, né, de, de grandes, de grandes personalidades que tem essa, essa compreensão. Não, mas valeu. Tem o carinho por Torres e pelo litoral, né? Torres, valeu. Você conheceu o Rio Grande, você conheceu o litoral. Olha aí. Saíram de Atlântica e foram pra Torres. Fizeram caminho inverso. Fizeram caminho inverso. Foi, tu vem. Fizeram caminho inverso, tu Roberto. Segurança, né? Porque foi aquela época que, é, ia pra praia, roubava casa, né? Ia pra praia, roubava casa, né? Não tinha condomínio, né? Aí, aí a turma toda do parque. Pô, mas isso faz muitos anos, né? Vá, faz muito, né? Eu moro em rua, né? Na praia, desde 78. Mas foi um fator positivo, a segurança. E nunca tive um problema. Não, mas felizmente melhorou muito, né? É. Agradecemos a todos. Paulo, ministro. Ai, o Tony Dalcastel. O Tony Dalcastel, tá esperando o nosso abraço. Um bom abraço aí. E amanhã o Paulo de Ferraneta. Eu falei que é mais à direita do... É amanhã, mas é no Paulinho. Segunda-feira pode ir a todos que tem o meu com voo de balão. Ah, vamos lá. Não dá pra nos buscar aqui de balão? Tá. Aí nós, vamos daqui a todos. Nunca fiz um programa dentro do balão. Nunca fiz. Então, tá aí uma chance de fazer. Agora os caras tão... Os caras tão fazendo almoço. Os caras tão fazendo almoço, janta em balão, alunos de velho. Imagina. Obrigado, ministro Turra. Obrigado, prefeito. Carlos Souza, e obrigado ao nosso Pedro Vestifalem. E aí E aí E aí Tchau, tchau.